No livro de Levítico, capítulo 25, lá no versículo 18, está escrito Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus, para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá as suas colheitas, haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa poderosa oração da noite e nessa noite vamos orar para que Deus venha suprir todas as suas necessidades. Deus, Ele não deixará faltar nada para você e se estiver faltando, Ele vai providenciar. Essa será a nossa oração dessa noite. Você pode, escrevendo aqui nos comentários do canal, o seu pedido de oração, Você pode escrever os seus problemas, você pode escrever aquilo que está acontecendo para nós orarmos por você. Também você pode, se quiser, preparar um copo com água. Grandes milagres e maravilhas Deus fez através da água no passado e Ele continua o mesmo hoje no presente. Convido você para se inscrever no canal, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Para você se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai receber todos os dias orações que vão abençoar a sua vida. Acione também o sininho, todas as notificações, Assim você será avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e compartilhe depois essa oração Ali no WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook. Assim outras pessoas serão abençoadas. E se você puder, não sei onde que você está, Mas se você puder fechar os seus olhos agora para a oração, Você fica com os olhos fechados, se for possível. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Fica comigo. Até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Aqui estamos unindo a nossa fé, No santo e poderoso nome de Jesus, Reconhecemos que não somos nada, meu Pai. Somos pecadores, somos falhos, Em nós não há virtudes, mas muitos defeitos. E o Senhor é tudo. O Senhor não tem nada a ver com os problemas Que aparecem em nossa vida. O Senhor é a solução. O Senhor é aquele que ajuda. É aquele que traz a bênção para a nossa vida. E na Tua Palavra o Senhor disse Que se obedecêssemos o Senhor, Se procurássemos fazer a vontade do Senhor, Não haveria falta de nada em nossa vida. O Senhor iria providenciar tudo aquilo que precisamos. Assim como um pai e uma mãe Não deixam faltar nada para os seus filhos, Assim o Senhor cuidaria de nós. Então, eu oro por essa pessoa, Senhor, Que precisa de cuidados, Que precisa de ajuda, Que precisa de socorro, Que precisa de libertação. Essa pessoa que tem passado por vários problemas, Várias lutas, Tristezas e dificuldades. Então coloca, meu Deus, as Tuas mãos. Veja o que tem faltado E venha providenciar, Senhor. Que, meu Deus, tudo aquilo que ela precisa, Ela venha receber Através do Teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu apresento Aqui, meu Pai, Os pedidos de oração. Peço que o Senhor Visite também Em cada pessoa Que deixa o seu pedido de oração E venha abençoar No nome de Jesus Cristo. Que cada um tenha a sua resposta. Que cada um tenha a ajuda Do Senhor, meu Pai. Visita esse e essa Que ora comigo aqui sempre. Sempre está buscando aqui Forças para prosseguir. Eu peço também Por todos os dizimistas Peço que o Senhor Abra as janelas dos céus E derrame As bênçãos maravilhosas Sobre a vida Dos dizimistas. Meu Deus, eu peço Que o Senhor Abençoe esse copo com água Para que quando Essa pessoa Beber Dessa água Ela venha ser Liberta Abençoada 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 Transformada Que a ansiedade saia Que o nervosismo saia Que ela durma bem E que a proteção Do Senhor Esteja com ela E também com todos os familiares dela Em o nome de Jesus Cristo Abençoa Esse que vai descansar E esse que trabalha No período da noite Essa é a nossa Oração da noite, Senhor Que fazemos E agradecemos Em nome Do Pai Em nome Do Filho E em nome Do Espírito Santo E você que crê Diga Eu creio Respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Muito bem O seu copo com água A sua água Que você preparou Já está Abençoado aí Já está na mão de Deus Agora você pode beber Pode dar para o seu familiar E lembre-se Que todas as orações Aqui da noite Você sempre pode Deixar um copo com água Preparado Mesmo que na oração Eu não apresente Colocou o copo com água Aí perto Deus vai fazer O milagre Acontecer Na sua vida Quero convidar você A se inscrever Você que não está inscrito No canal Aproveite agora Assim você não vai perder As próximas orações Que estaremos realizando Aqui no canal Para se inscrever Você clica no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Na descrição Também tem um link Para a inscrição Aqui do canal Acione o sininho Todas as notificações Assim você será avisada Avisado Quando estivermos aqui Orando Para mostrar a sua gratidão Dá o seu like Seu like é o seu amém É o seu agradecimento Dá o seu like E compartilhe Essa oração E eu gostaria também De lembrar Que todos os dias Atenção Diariamente A meia noite Eu realizo Uma oração Poderosa Aqui no youtube Para você encontrar Essa oração Se você não sabe Aonde Você vai aqui Na barra de pesquisa E você digita ali Oração Da madrugada Com o pastor José Carlos Você vai encontrar Essa oração Que é Uma Benção Na vida Das pessoas Falando em oração Mais orações Aparecem agora Aqui No final Fica com Deus Boa noite Boa noite